É rata, tá, 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 se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, 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 mas se for gostosa, é rata, tá, 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 se tu for linda, 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 tá, tá. Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E mano, lembrando, se você não é inscrito ou inscrito no canal, mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza mano? Gente, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante, rapaziada, pra vocês não perderem o meu vídeo do canal, mano, lembrando, quase todos os dias eu tô tentando postar vídeo no canal, então mano, se você não é inscrito, se inscreve. E gente, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, mano, se você não deixou o like, deixa o like que isso me ajuda bastante, demorou. E mano, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, mano, é isso mesmo, não esquece de compartilhar o vídeo, que é uma coisa muito importante, então compartilha o vídeo, que é isso aí muito importante, demorou? Mano, no vídeo de hoje, rapaziada, estou aqui pra trazer o vídeo, mano, muito da hora pra vocês, certo? E no vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês a conta mais gemada que eu já joguei até hoje, tá ligado, mano? Claro que existem várias outras contas que eu já joguei, não, não existe não, né? Eu não joguei nenhuma conta gemada, mas mano, essa aqui, mano, é a conta gemada que eu já joguei, tá ligado? Porque eu não joguei nenhuma conta gemada, mas essa aqui, mano, eu tô jogando agora, e mano, eu já quero agradecer primeiramente o meu amigo Pablo, certo? Gente, ele, mano, ele tá, na verdade, mano, essa conta aqui tá na responsa, né, galera? Essa conta aqui, na verdade, eu tô meio que cuidando dela agora, né, mano? Tô dando aquela cuidado porque ele não tá tendo tempo pra jogar, então eu tô jogando pra ele, rapaziada, tô jogando pra ele, pra, né, mano, pra mim fazer umas missões, pra mim fazer uns bagulho aí, tá ligado? E antes que vocês falem, Victor, eu envio um presente, mano, eu não posso enviar presente pra ninguém, tá ligado? Porque, mano, até porque, galera, às vezes eu pergunto algumas coisas pra ele e ele fala que não, então eu não vou enviar presente nenhum, tá ligado? Não adianta eu ter que ficar pedindo aí, então é isso aí, rapaziada. Mano, primeiramente eu vou mostrar aqui, beleza, aqui o negócio dele aqui, como vocês podem ver, mano, ele é level 54 e não é minha conta, olha, não é minha conta, certo? Não é, beleza, ele é platina 4, certo, gente? Vocês podem ver aqui, platina 4, level 54, Pablo, né, alguma coisa, o perfil aqui, vocês estão vendo o perfil dele, né, e tal, o Steam e etc, demorou? Logo de cá vocês já estão vendo que ele tem um aloque, certo, galera? Olha isso, tem um aloque, então vocês já percebem, mano, ele é muito gemado. E faltam poucos pontos, certo, pra ele pegar a Dima, mano, vamos só ver quais pontos faltam. Ó, mano, ele já tá pra cima de platina, né, ele faltam 2.533 pontos, tá ligado? Vamos pro próximo nível, que é a Dima, beleza? Então vamos lá, galera. Como vocês podem ver, mano, logo de cá ele já tem essa 12 aqui, né, mano, flamejante. Não é temporária, né, mano, mas, mano, é muito da hora. E aqui já tem os emotes dele, né, mano? Tem esse aqui, que é muito da hora também, tá ligado? Tem esse aqui da cambalhota, tá ligado? Tem esse aqui, mano, que é o novo, tá ligado? Olha isso, mano, louco demais. Tem esse aqui, né, eu tenho esse emote aqui. Tem esse aqui, mano, esse aqui é o emote que eu mais queria ter, era esse aqui, tá ligado? Ele tem esse aqui e tem esse aqui, tá ligado? Mano, é muito emote, certo? Então vamos lá, primeiramente vamos começar por coleção, rapaziada. Mano, se liga nessa coleção, mano. Olha os fundos que ele tem, certo? Tem um fundo do Corredora, temporada Prata, Ouro, Prata 9, 9 e o Duro, Vida do Raiato, Máscara da Morte, Guerra, temporada de Platina, temporada de Platina, tá ligado? Força da Terra, temporada de Diamante, tal. Mano, é muita temporada, né? Vocês estão lembrando que a gente já pegou o Dima um monte de vez. E o Avatar aqui, mano, olha o tanto de Avatar, rapaziada. Mano, isso é só o começo, galera. Olha o tanto de Avatar, mano. Mano, meu Avatar nem tem tudo isso. Aqui já tem as mochilas, mano. Já começa por aqui, pra vocês verem o quanto ele já é gemado, tá ligado? Mano, olha isso aqui, rapaziada. Velho do... Olha essas mochilas. Mano, pra quem não sabe, eu não tenho essas mochilas, certo, mano? Eu não tenho, tá ligado? Nenhuma dessas mochilas. Nunca que eu tenho essa mochila aqui, ó. E se não me engano... É, só essa mesmo. Essa aqui eu não peguei, tá ligado? Era pra eu ter pegado, mas eu não peguei. E, mano, tem muitas outras mochilas, certo? E, mano, ele pegou o passe do Elite, parece. Então, já estão vendo como que é. Aqui já tem umas caixas de airdrop. E aqui já tem uns paraquedas, mano. Olha quantos paraquedas, mano. Mano, é muito paraquedas, certo? Eu já equipou um aqui. E aqui já tem as pranchas, galera. Mano, olha essas pranchas, rapaziada. Mano, olha isso aqui, galera, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, faz assim, né, coisa de gemadão mesmo, galera. Olha aí essas pranchas aqui, tá ligado? Mano, agora a gente já é aqui para as armas, mano. Como vocês podem ver, eu tenho uma M4. Eu não abaixei as skins dela, galera. Infelizmente, eu não consegui abaixar. E olha isso, mano. Olha essa M4A1 como que fica da hora aqui, mano. Personagem. Aqui tem a 12 flamejantes por 2 dias, certo? Como eu falei, não é temporária. Mano, olha que 12 top, rapaziada. Velho do céu. Muito top essa 12. E, mano, aqui, ó, vamos descer aqui que já tem a UMP, certo, mano? Olha essa UMP aqui, ó. Mano, tem várias UMP. Já tem a MP5, tá ligado? Mano, olha isso aqui dessa MP5. Aqui já tem uma G18. Mano, muito da hora mesmo. Aqui já tem essa M14. Mano, essa skin, quase todo mundo tem essa skin, certo, mano? Eu, particularmente, eu tenho essa skin. Vou ter que equipar ela aqui, tá ligado? Mano, aqui já começa as brabas. Aqui já tem a Scar, mano. Olha essa Scar, mano, essa Scar rosinha. Mano, não é temporária por 2 dias e 12 horas, tá ligado? Mano, olha isso. Parceiro do céu. Aqui já tem uma Scar, né, mano? Eu não abaixei a skin dela. Aqui tem a famosa VSS, tá ligado? Famosa não, não é famosa, mas enfim, mano. Até a VSS. E aqui já... Opa, aqui já tem a Grosa, mano. Essa é a arma mais top do jogo, tá ligado? A arma mais forte, na minha opinião. Aqui já tem uma MP40 já toda coisada. E aqui já tem uma outra MP40, mano. Bagulho aqui, ah, da Hardcore. Aqui já tem uma SKS, já vou equipar a skin nela. Né, que já tem o Rambão, mano. O famoso Rambão M249, mano. Bagulho é luxo, rapaziada. É luxo. Olha isso, mano. Não é muita coisa aqui que ele tem. Já tem essa K98, tem o M79, lança. Tem aqui a XM8. Tem a Space 12. Tem o Rambão, mano. Olha esse Rambão, mano. Tem o temporário. Tem a P90, mano, que é a skin temporária, né? Temporária não, mano. Né, mano, ele vai ter pra sempre, né, mano. E tem a 94 também. E aqui tem umas skins da Granada. Aqui tem skin do gel. Enfim, veículos. Ele só tem a moto, né, personalizadona. E os emotes, ele tem aqui. Como vocês podem ver, mano. É coisa louca. E, mano, olha o dinheiro dele, mano. Lá em cima, mano. É coisa louca, rapaziada. Agora, mano, a gente vai pro patch, certo? Vamos pros patch aqui, mano. Aqui ele já tem esse novo robô que lançou, mano. Eu nem vi ainda. Tem essa aqui que é a raposa prateada. Ele nem pegou. Essa aqui, mano. Eu tenho até na recarga esse, né, o... É, mano, o nome dele é Shiba. Mano, eu tenho ele também, né. Fiz uma recarga, ganhei ele. Eu tenho um gatinho. Mano, vocês podem ver que nenhum deles tem nome. E aqui já tem outro, né, que é o... Cachorro mecânico. E aqui tem a Pantera Noturna. E tem o famoso Panda, tá ligado? Mano, coisa de louca. Agora, mano, a gente vai, mano, pro cofre, mano. Aqui que começa o gemado, tá ligado, mano? Vamos então em cofre. Rapaziada, olha isso, mano. Ó, eu acho que você já vê aqui a... O chapéu dele. Mano, olha as skins que ele tem, rapaziada. Ó, mano, tem essa aqui que é o cabelinho de sombra roxa. Tem esse chapéu aqui de regra do ouro, tá ligado? Muito top. Tem esse aqui, mano, ó, do... Red Hot Chili Cabeça. Tem esse aqui, rapaziada, que é o do Alma de Campeão, mano. Muito feio, né. Eu não... Particularmente eu não gostei. Esse aqui não tem skin. Tem essa aqui que é da incubadora, né. Que é o... Samurai Fantasma da incubadora. Tem essa aqui, mano, que é o... Carranca. Tem esse aqui, né, que é o de aniversário, né. Todo mundo pega. Tem esse aqui, né, mano, que é o do Ruby Discord. Eu tenho essa aqui. Esse chapéuzinho também, né, de caçador, rapaz. Chapéu da selva, doidão. E esse aqui que eu uso chapéu de palha de pirata, né, tá ligado? Mano, já tem outro aqui também, ó. Tem esse aqui que é o Yo, 10 milhões. Né, mano, pra quem chegou 10 milhões usa. O garoto de Luau Cabeça. Esse aqui, né, mano. Vocês podem ver que é o Alok também, tá ligado, né, mano. Então vocês estão vendo aqui, tá ligado? E é isso aí. Agora vamos pro próximo aqui que é o... Né, o que... Aqui que é o... É um bagulho, né. Homens são gengibre. Máscara, mano, né. Do Papai Noel. Tem essa sombra roxa que é uma bandana, tá ligado? Eu acho. Mano, isso aqui é uma águia de respa alguma coisa. Esse aqui, né, mano, é um... Vocês sabem. Tem regra do ouro, tá ligado, mano. Muito da hora mesmo. Tem o... O... Mano, é sacola, né. É um saco de papel, na verdade. Tem aqui, né, mano, cabeça de ferro. Tem esse aqui que eu tenho com, mano, máscara. Tem esse aqui que é o Red Hot Chili, tá ligado? Mano, tem muitos outros aqui, ó. Vocês podem ver. Tem a cabeça de abóbora. Tem esse aqui do Chung Life que eu também tenho, mano. Mais top. Esse aqui que é o Neotlático Máscara. Tem esse aqui, mano, o Coelho Quadrado. Esse aqui do Senhor do Fogo. E, mano, tem muita máscara, mano. Olha essas máscara que ele tem, rapaziada, ó. Eu vou para a gente falar um pouco, mas olha isso aqui, mano. Você é louco, parceiro. Você é louco. Bom, vamos deixar ali uma... Bem da hora aqui. Eu vou colocar o chapéu ali, tá ligado? Colocar o chapéuzinho aqui, mano. E uma máscara do Chung Life. Vai ficar da hora. Bom, aqui já começa mais roupa. Mano, olha essa roupa aqui, galera. Homem Pão de Hang. Mano, olha essa roupa. Muito da hora mesmo. Olha essa aqui, mano. Que área... Coisada. Mano, esse roupão aqui, galera. Sombra roxa. Mano do céu. Essa aqui, mano. Deve você fazer um vídeo aí de humilde ou desumilde, tá ligado? Águia de Crespulco. Mano, muito da hora mesmo. Essa aqui, mano. Que eu acho que é regra do ouro. Que você pega lá no passe de elite, tá ligado? Tem essas aqui, mano. Que é a para do Atira Dardos. Essa aqui que eu tenho. Essa aqui do Red Camisa Motoqueiro. Esse peitoral que eu tô aqui, mano. Peitoral da hora, mano. Eu pretendo comprar esse peitoral aqui. Esse aqui eu tenho, tá ligado? Esse aqui é o do Neolótico Camisa. Esse aqui é do Caçador de Ovos. Camisa. Coisa do Papai Noel. Senhor do Fogo. Deixa eu ver. Meloda. Calma aí. Esse aqui. Aqui, ó. Aberração. Bagulho do Hulk. Essa aqui do Rubi. Discord da Incubadora. Tá ligado? Eu já peguei, hein? Mano, olha isso. Quanta roupa ele tem, rapaziada. Mano, só roupa de uma daça, mano. Olha isso. O bagulho do ouro aqui, né, galera? É. Esse aqui tem o peitoral. Garoto de Lau. Camisa. Né? Tem o do X1. Tem o DS10. Tal. Tem outro peitoral. A Loki pronta pro verão, né, mano? Mano, o Loki pronta pro verão, mano. Vou deixar. Mano, acho que eu vou deixar isso aqui. E, mano. Tem muitas, várias outras roupas. Essas aqui são compradas em dinheiro. Enfim, mano. Vou deixar esse peitoral aqui. E aqui vamos pras calças, mano. Olha aqui, mano. Eu acho que tem uma calça aqui. Tem essa aqui que dá sombra roxa que combina com outro roupão. Tem esse aqui, águia do coisado. Tem regra do ouro. Comando calça. Essa aqui tem esse short mó da hora. Tem esse aqui. Tem o vermelho da sorte. Short dos ovos. Enfim, bababã. Isso aqui da incubadora que eu também tenho. Esse short com horror de alguma coisa. Essa aqui é a calça sobrevente e tal. Isso aqui eu tenho, tá ligado? Que é o short amor azul. Enfim, mano. Tem muito, vários outros shorts aí, certo? Bom, vou deixar um... Mais da hora que eu achei que é esse aqui, rapaz. Vou deixar esse aqui. Aqui já tem vários outros sapatos, né? Montei chinelo. Enfim, várias coisas. Agora aqui tem as skins, galera. Ó, tem as skins. Lá de cara, você já pode ver assim, das sombras. Mano, isso aqui, você já pode ver que já é mil díamas. Você imagina, mil díamas. Mas esse aqui é o do Espírito Rosa, mano. Esse aqui que é o... Deu seu nome. Tem esse aqui que é o do Águia Branca, tá ligado? Uma mil díamas também. Esse aqui é o mais da hora que eu acho que é o Fênix Azul, mano. Muito da hora mesmo. Tem essa aqui que é a do Observador, tá ligado? Mano, agora vamos pra caixa de itens, tá ligado? Vocês podem ver, já tem as doze. Vocês podem ver, gente, que ele coleta, certo? Ele muito pelo... Eu falei pra vocês, gente. Eu tenho muita ordem. E esse aqui eu só peguei uma, né? Ele falou, pode pegar uma por uma e tal. Vocês podem ver que isso aqui eu não abro, mano. Eu deixo tudo coisado que ele ajunta. E é isso aí, mano. Aqui já tem os pacotes que ele não abre também, certo? Fala que é muito feio. Esse aqui do Papai, mano, muito da hora. Vou falar pra ele. Só posso abrir. Ele ganhou, tá ligado? Ele comprou. Será que raiz que ele fez? Cartão de cinquenta de ouro, tá ligado? E aqui já tem... Aqui, mano. Olha os bagulhos que ele tem. Isso aqui é um estilhaço. Rapaziada, olha quantos estilhaços ele tem. Mano, olha isso, velho. Três mil duzentos e quarenta e seis estilhaços, tá ligado? É muito estilhaço, mano. Vocês podem ver que ele não comprou nada. Fragmenter tem quarenta e sete. Tá, tem de ranking, mano. Olha isso, velho. Ele não comprou nada, basicamente. Ah, ele tinha oito mil. Ele comprou, assim. Ele comprou esse aqui. Esse emote aqui, tá ligado? Mano, muito da hora mesmo. É, mano. É muito caro esses bagulhos aqui, ó. Dava pra ele ter comprado esse kit inteiro, tá ligado? Mas é isso aí. Tóquio de guilda, certo, mano? Ele pode comprar e tal. Os bagulhos aqui, mó louco, tá ligado? Mano, agora vamos voltar pra lá, né, mano? Vamos ver o que tem mais agora. Agora, mano. A gente vai nos personagens. Que é os... Mano, os bagulhos mais gemados, tá ligado? Aqui, os personagens já começam por aqui. Mano, vamos lá, hein? Mudar, que os padrões já tem uma lock, mano. Galera, agora vamos aqui a parte. Olha isso, mano. Véi, olha quanto personagem ele tem, mano. Olha isso, mano. Fala assim, uma coisa de louco, mano. Olha isso. Mano, falta só um personagem pra ele comprar tudo, tá ligado? Mano, vocês podem ver. E, mano, detalhe. Ele já upou quase todos os personagens dele, mano. Falta upar alguns e tal. Aqui, vocês podem ver, já começa na Shani. Essa personagem nova que lançou faz pouco tempo é a Shani. Ele comprou a Shani. E aqui, mano... A Shani, tá ligado? Tá level 1. E aqui tem o Alok, mano. Que eu uso mais o Alok, tá ligado? Que é o novo personagem que lançou. Inclusive, é muito louco, mano. Véi, olha essa roupa do Alok, mano. Mano, bagulho louco, né, rapaziada? Mano, ali já podem ver. Ele tem a An-124. Ele tem o Hayato. O Rafael, mano. O Giuseppe. Eu tenho o Giuseppe, porque... É, eu fiz uma recaída nem o Giuseppe. A Laura. O Yukong. O Moco. O Antônio. Né, mano? Aqui já tem a Caroline. O Miguel. A Paloma. O Maxine. Mano, eu tenho o Maxine. Ele tem que ocupar o Maxine dele. Ele tem a Misha. A Nicta. E a Kelly. Mano, ele joga muito de Kelly. Quando eu entrei aqui na conta dele, rapaziada... Ele... Ele só joga na Kelly, tá ligado? Porque eu acho que é Kelly. Mano, eu nunca joguei de Kelly. Ó, que vocês podem ver. Ele já pode talpar. Mas eu não vou upar nada. Eu vou deixar tudo com ele. Tudo aí, né, mano? Ele upa. Opa, calma que eu já saí aqui do bagulho. Então, ele tem... A Kelly joga muito mais de Kelly. Obviamente, tá ligado? Ele joga... É... Também tem Olivia. Tem o Andrei. Que é o personagem primário também. E tem o Ford. E tem o Eve. E Abel, tá ligado? Mano, é muito personagem. Enfim, galera. Mano, é isso aí, rapaziada. Mano, deixa eu só pegar o Alok, tá ligado? Mano, que eu gosto de jogar com a Alok, mano. Eu não sei porquê, mano. Não sei porquê. Esse é muito da hora de jogar com a Alok. Mas, enfim. Vamos colocar aqui o Alok. E já era, mano. Então, é isso aí, basicamente, rapaziada. Já mostrei tudo. Tá ligado, mano? Ele já... Tá ligado? Deixa eu... Ah, tem falta... Esse bagulho aqui dos mapas. Ele tem bagulho de sobrevivência e tal. Ele tem 193. Uns bagulho louco aí. Aqui em segunda. Que ele já tem uns scanners. Enfim, mano. É basicamente isso, rapaziada. Mano, não é uma conta muito pá. Mas, mano. É uma conta que, velho. Dá pra, mano, fazer vários vídeos. Eu tenho muitos vídeos em mente. Se vocês querem que eu traga, mano. Já comentem aí, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Mano, vou colocar uma roupinha aqui, tá ligado? Mano, mó no estilo. Vocês estão ligados, tá ligado? Mano... Já vou colocar esse aqui, tá ligado? É isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, certo? Mano... Ah, eu esqueci de falar no Sorte Royale, galera. Mano, vocês têm que ver o Sorte Royale. Mano, vocês podem ver que ele tem 5 tickets, certo? Mano, Sorte Royale. Esse eu tinha esquecido de mostrar. Ele tem 30 bagulho de ouro, mano. 30 tickets. Mano, eu falo... Vocês sempre estão olhando o vídeo, galera. E falem, mano. Comentem se... Mano, se não dá aquela gunite e rodar, tá ligado? Mano, e principalmente eu, galera. Quando eu entrei aqui, mano, eu fiquei segurando pra mim não rodar, mano. Porque eu não consigo. Eu não ajundo, tá ligado? Aqui tem um ticket, mano. Vocês podem ver que ele não tem muitos tickets, né, velho? É incubadora. Mano, ele tem... Se eu não me engano, ele tem 10 bagulhinhos incubadora. É... Ele tem 11 aqui de bagulhinhos incubadora. Ele tem dimas. É... E essa skin, mano, que lançou, mano, da incubadora. Essa aqui, mano, é muito linda. Tem muita gente que já pegou. Mas, mano, eu quero pegar pra ele. Mas, mano, eu tenho várias outras aqui. Eu acho que eu pegaria esse aqui, tá ligado? Não é tão bonito, mas... Mano... Fazer o quê, né, rapaziada? Tem um projeto do samurai, mano. Muito da hora, mas muita gente pegou. Tá ligado, mano? Eu vou ver se eu consigo pegar pra ele, tá ligado? Essa aqui, ó. Mano, essa aqui tá da hora. Beleza? Então vamos ao seguinte, rapaziada. Vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Mano, lembra se vocês curtirem esse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Mano, compartilhe com seus amigos. Beleza? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Tamo junto, família. É nóis. Até o próximo vídeo. Fala. Tchau.